Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo vou trazer todos os personagens do Ultimate Marvel vs Capcom 3 até junho de 2020 Então vamos lá, a gente vai ter a Jill Nemesis Firebrand Strider Fenix Wright Verdil Frank Arthur Chris Wesker Zero Ryu Dante Trish Chun-Li Tron Morgan Felicia Spencer Akuma Fightful Joe Amatera Azul Sviper Viper Hagar Hysenko Galera, antes de continuar, não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. A maioria do pessoal que assiste os vídeos aqui no canal não são inscritos, então bora ajudar a gente a bater aí 100 mil até o final do ano. Nova Há Há Iron Iron First Ghost Rider Háuque Dóctor Strange Dormammu Capitão América Rocket Raccoon Deadpool Wolverine Iron Man Dr. Doom Murdock Thor Storm X-23 Spider-Man Sentinela Hulk Super Screw Taskmaster She-Hulk Magneto Fenix Shumagaroff Esses foram todos os personagens, quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha e se vocês ainda não deixaram o like, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal. A grande maioria do pessoal que assiste os vídeos não são inscritos, beleza? Bora bater 100 mil aí até o final do ano, vamos que vamos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.